É muita paixão pra um homem só Eu pediria as nuvens, eu pediria aos anjos Que me ajudasse a encontrar o meu grande amor Boa, bombinha, franca, boa Diz ao meu bem para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais me abandonar Fomos felizes juntos sem separarmos Foi testemunha o céu, o sol e o mar Hoje só resta lembrança Porque tu vives distante Ecos que um pintam os sinos do amor Boa, bombinha, franca, boa Diz ao meu bem para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais me abandonar Diz que eu estou triste e chorando Diz que eu estou triste e chorando